Fala galera do canal da Pestubers, estamos aqui para mais um DR Apresenta E hoje é um convidado aí que eu já conheço há anos e anos no YouTube Um convidado que eu queria muito trazer aqui, até para explicar muitas vezes né É que tem gente que acha que eu entendo tudo e não, tem muita gente que vem aqui e acaba me ensinando também Faço conhecimento, a gente passa e a gente acaba recebendo também né E hoje é um cara que tenho certeza que vai ajudar muito vocês aí, vai me ajudar também E nós também vamos ajudar ele, como sempre, aquela resenha maroto Grande, sempre falo o nome do canal dele errado tá rapaziada, é meio complicado Bidegode, falei certo? Isso aí, Bidegode Bidegode Grande Bidegode, fala aí mano, seu nome se apresenta para a galera Primeiramente, obrigado, obrigado, obrigado por ter aceitado o nosso convite Para poder participar, outra coisa galera, sobe o like e o link do canal dele Vai estar na descrição do vídeo aí, aquela força O amigo faz live e vocês vão conhecer o canal dele aqui nesse momento E muito mais, e aí meu mano Bidegode, fala comigo mano, se apresenta aí para a galera Fala Darlan, primeiramente agradecer a oportunidade de poder estar presente aqui Cara, nunca imaginei que eu ia estar aqui presente no canal do Darlan Ramos DR18 Canal que eu sempre assisti, né, nas minhas resenhas, né, trabalho aí o dia inteiro E quando a gente chegava do trabalho, a gente vai fazer aquela jogatina, né Vou jogar aqui o meu pézinho aqui E a gente botava do lado ali o celularzinho, escutando a resenha do DR18 Então, mais uma vez, gratidão aí por ter me convidado, né, participar dessa resenha bacana aí com você É uma grande satisfação poder estar junto com você aqui, né Então vamos lá, eu me chamo Tiago, né, Tiago, sou o pai do Bernardo Que é a real, é o real motivo de criação do canal Bidegode Quando você entra no canal Bidegode, você consegue até enxergar ali a história da criação do canal Que eu fiz questão de manter até hoje, né Então é um nome ambíguo, porque eu chamo Bidegode ou Bidegode Por quê? Porque meu garoto tinha ali 11 anos ali na época que decidiu criar um canalzinho pra ele de Fortnite, né E aí eu falei, não, B de Bernardo ou B do verbo to be, né Seja o Deus ou o Bernardo, o Deus Então com essa brincadeira aí, nasceu aí o nome do canal E hoje a gente tá aqui, né Eu assumi o canal de vez, como eu já tava esperando, né Até porque o moleque ia ter que estudar, né, velho Tá na fase de estudar, vai fazer 15 anos aí, né, no início do ano que vem E tem que estudar, né, pra ser alguém na vida e tudo mais E se porventura, né, ele quiser trabalhar aqui no projeto do YouTube Mas primeiramente, né, tem que focar lá nos estúdios, né Ter grande na sociedade pra poder estar aqui brincando Então, Darlan, obrigado aí pelo convite, né De estar aqui resenhando com vocês aí, participando desse quadro maravilhoso aí do canal Pestubers Passei, falei, falei, Tiago, Tiago, pai do Bernardo Tiago, pai do Bernardo, isso aí Então, Tiagão, tá aqui, ó, a história do canal dele aí pra você Mais um convidado aqui, né, representa do canal da Pestubers E não esqueçam de subir seu like e conhecer o canal dele Falou aí, né, mano, da onde surgiu a ideia do nome do canal, né Mas da onde que surgiu a ideia, assim, do canal Você falou que foi pro teu filho Isso Então, né, como eu tinha falado anteriormente, né, já me mudei bastante aí, já morei em muitos cantos aí do Brasil E quando a gente veio morar aqui novamente em Niterói, né, na época o meu moleque tava ali com uns 11 anos de idade A gente comprou um PCzinho bacana, né, pra ele de presente Que é o PC que eu uso hoje pra fazer as lives, né, não tá nem... Ainda tá bom, a qualidade tá ótima ainda E aí ele falou, papai, pô, quero fazer YouTube aqui Quero jogar... Ele sempre foi muito bom no Fortnite, sabe Ele sempre jogou muito, aquela mecânica maluca lá de construção Que você não entende nada A gente que é velho, a gente vê aqui, a gente não entende nada do que tá acontecendo É edição, tira a parede, bota a parede, tira a parede, atira, bota a parede de novo É uma boideira danada, né E aí o moleque... Pô, papai, quero fazer YouTube, então vamos lá, mano Eu aproveitei, assim, como eu disse ali na própria descrição Moleque tímido, né, mano Moleque tímido, né, também era muito tímido quando era moleque Eu falei, cara, isso aí é uma chance de, né, dar uma desenvolvida na oratória nele, né Ficar solto pro mundo, né, mano Eu falei, pô, vamos junto, vamos junto Vamos abrir aqui Comecei a dar uma estudada, né, pra poder fazer as configurações O melhor software pra você fazer ali, né Com a galera ali, divulgação de live, esse tipo de coisa Eu não sabia quando é que liberava live Se podia fazer vídeo Eu sei que a gente começou fazendo ali, apresentando ali A lojinha do Fortnite, né Que tinha ali atualização todo dia às 21 horas A gente entrava, ele gravava o vídeo Pô, três minutos ali Eu já, já tava já com o thumbnail pronta Já, né, cancelava ali Estopava ali o vídeo Fazia o upload, jogava o thumbnail e botava a descrição Beleza, 9 e 7, 9 e 8 Tava divulgado o vídeo Era uma correria danada contra o tempo E aí, cara, o que aconteceu? Eu comecei a ficar chateado com uma parada O vídeo, era feito o upload do vídeo Quando você ia lá, pô, meter um comentáriozinho lá Pro moleque desativado, mano Falei, caraca, por que que essa parada é desativado, mano? Falei, meu, vou ter que estudar, né? Então, assim, né, como todo youtuber, né Tem que estudar, né, pra saber como é que funciona As políticas são gigantescas, né A gente não tem saco de ler tudo É muita coisa Tá, vamos estudar, vamos começar a ver vídeo, tutorial E mandar bala E assim comecei, mano Comecei a estudar, eu falei Cara, eu vou ter que ajudar o moleque Eu vou ter que ajudar o moleque Eu vi que não ia ter jeito Quando é criança, o YouTube tem aquela Política de proteção contra o menor Eu falei, cara Eu sempre gostei muito de futebol digital, né Jogo desde a minha infância também Já há 40 anos na lata aí Né, então já tem ali uma experiência Ah, vou fazer também Então eu vou fazer o seguinte Eu vou chegar do trabalho A gente mete ali um videozinho do moleque A livezinha pro moleque E depois eu dou uma fortalecida aqui Jogando pés E é assim que eu comecei Assim Isso é sempre complicado, né O negócio aí que tu falou É do YouTube Mesmo de Menor de idade A grande maioria das vezes O YouTube bloqueia comentários Sim Menor não acaba até Atrapalhando a relevância De ajudar o moleque a crescer, né Menor não atrapalha Mas é a norma de segurança Do YouTube Aí você, no caso Hoje o canal Bernardo Não gosta mais nada, né Não gosta mais nada É só você Dá pra ver aqui Faz lá Você tem Dias certo pra live Horário certo pra live É quando dá Tem um Monograma Funciona só as lives do canal Se tu quiser conhecer lá Você ao vivo Então, primeiramente A gente começou Fazendo as lives Era uma rotina Pesada Porque Eu ficava Ao lado dele De 18 às 21 Fazendo a live do Fortnite E às vezes tinha um torneio Torneio Finalizava ali Às 21 horas Só que a última partida Se começar antes Ela estende Até acabar O campeonato, né Então às vezes Ficava ali até 21 e 30 Mais ou menos ali E aí eu fechava dele E começava a minha A horária da minha live É 21 às 24, né Então tinha 18 às 21 Com o Bernardo E 21 às 24 comigo Então era uma rotina Cansativa Porque Até porque eu chegava Do trabalho ali 5 e meia Às vezes 5 e 50 Às vezes chegava 6 e 10 Né E com o tempo A gente vai começando A aprender Como é que funciona Por exemplo Eu tive um episódio No meu canal Que eu fiquei Cara, acho que foi Pouco mais de um mês Sem poder Divulgar live Por quê? Eu descobri depois Que menor de idade Isso aí é um aprendizado Já também para todos vocês Menor de idade Não pode transmitir live Ao vivo Desacompanhado Sempre tem que ter Alguém Um responsável Adulto Ao lado Para poder estar Fiscalizando, né Tomando conta Da criança Do menor Que está ali Fazendo a live Então você vê Uma série de Youtubers aí Que são menores de idade Até mesmo do Do nicho ali Do Fortnite Que o cara não faz live Você vê que o cara Só posta vídeo pronto Porque ele não pode Fazer live E um exemplo Que eu vi E onde eu comecei A aprender E maldar Dessa situação Foi, não sei se vocês Já ouviram falar O menino Zenon Que é um grande Jogador do Fortnite E que o pai dele Ficava ao lado dele Fazendo as lives E por isso Eu criei Essa rotina De estar ao lado Do Bernardo Acompanhando aí As lives A jogatina dele Enquanto eu ficava Do lado aqui Fica o PC Do lado aqui A televisão do outro Com o PS5 aqui Ele jogando ali Eu jogando Às vezes jogava com ele Só que eu sou Uma negação No Fortnite Não consigo construir Uma parede Uma rampa E o moleque Já está no décimo andar E eu estou fazendo Uma parede Então a maioria das vezes Eu ficava aqui do lado Jogando aqui o pézinho Ouvindo a live Do DR18 aqui E com o moleque aqui Transmitindo a live dele E acompanhando o chat Dando uma fortalecida A galera que entrava Entrava bastante criança Querendo jogar com ele Jogar junto Então a gente foi Conduzindo essa resenha Só que aí Chegou um momento Que foi Pô Bernardo Agora é a hora De dar uma dedicada Nos estudos E é o que ele está fazendo Por isso agora Ele está afastado Para você ter ideia A rotina do moleque Hoje é acordar Cinco horas da manhã E vai para a escola Estuda ali No colégio militar Ali na Tijuca No Rio de Janeiro E cara Ele sai Meio dia e trinta Da escola Almoça por lá mesmo Leva a quentinha dele Minha esposa faz aqui Tudo direitinho Lanche e tal E cara Já emenda no cursinho O moleque está nessa fase De estudo O moleque chega em casa Todo dia em casa Entre oito e oito e meia Da noite Então está cansativo O moleque E eu saio daqui também Vou buscar ele no ponto Porque não tem O ônibus que passa Aqui nas proximidades de casa Por mais de eu morar Praticamente no centro de Niterói Ao lado do terminal de Niterói Lá da Tijuca De onde ele faz o cursinho Não tem nenhum ônibus Que venha Para o terminal Seria muito mais fácil Então eu estou seguindo Essa rotina aí Direto aí De moleque estudando Para caramba E eu aqui Estou dando a movimentada No canal Só que Eu dei uma parada Eu não sei se você percebeu Mas a minha rate de live Caiu muito Aí a gente vai entrar Nessa resenha aí Posteriormente Porque Depois que saiu O EFootball 2025 Eu tive meias decepções E aí saiu O UFL Eu chamo de UFL Eu sou brasileiro Eu chamo de UFL UFL E cara Eu estou firme e forte lá Jogando o super teste do UFL E na expectativa do jogo sair Para eu voltar e engrenar Entendeu? Então eu estou um pouco afastado Das lives A gente já conversou também Já batemos um papo bacana A respeito das questões Que você deve me perguntar sobre isso A questão dos shortzinhos de pause Eu estou aqui para tirar a dúvida da galera A pergunta que você fizer Vou estar aqui para estar fortalecendo E acabei deletando todos eles Vou explicar também Você vai fazendo as perguntas aí Vai conduzindo Vou deixar aí Contigo aí Para a gente seguir adiante Beleza meu amigo? Beleza Isso aí é mais para frente Vamos aqui na live ainda Pode mostrar Esse aqui por acaso Acho que tem você Pode mostrar tudo Pode mostrar o Bernardo Não tem problema não? Pode Aqui para a gente ver Uma livezinha Eu entendo porque meus filhos Também jogam Fortnite Para caramba Aham Eu não entendo é nada Mano Tá metralhando o cara Do nada Sobe um muro Mano É confusado Fortnite Hoje você está sem live Não está fazendo live no momento Desde que saiu o EFootball 2025 Eu não faço live Vídeos Vídeos também não tenho feito Então para movimentar Para movimentar o canal Eu tenho postado ali semanalmente Pelo menos um shortzinho Do UFL Com post Porque a gente não pode divulgar nada Do Supertest Então eu tenho gravado aqui Como dado bruto Jogatinas aí Dos Comum Test E das duas betas Que saíram Foram três ocasiões Que a gente pôde jogar Então eu tenho vários dados brutos aqui Eu vou lá Faço um cortezinho De uma jogada Divulgo e mando ver E quando sai alguma coisa relevante Ali do UFL Eu tenho feito um vídeo Para divulgar também A minha intenção É seguir no ramo do UFL Fazendo conteúdo Bastante conteúdo Tutoriais aí E jogar Efetivamente Jogar o jogo Eu estou numa rede De Como eu tinha falado Anteriormente Eu assisti ali Entrei no Supertest Tinha um vídeo Do Basten Do Rafa Basten Aí da Pestubers Que ele ensinou Como é que faz Para entrar no Supertest Porque eu achava Que você não podia entrar mais Quem fez a inscrição Lá no início Lá atrás Conseguia jogar Ele fez o vídeo Não São várias versões Eles fazem pets Estão sempre periodicamente trocando Então eu falei Beleza Bacana Aí fui lá Conforme eu tinha falado também Não sou muito bom De negócio de Discord Perdi a ajuda Do Bernardo O Bernardo me ensinou A navegar Aqui no aplicativo E aí seguindo O vídeo do Rafa Basten Fui lá E consegui Entrar ali No Supertest E o vídeo dele Nem é tão Tão antigo Assim O vídeo deve ter ali Sei lá Um mês Um mês e pouco E cara Eu tô aqui com De Supertest 375 partidas jogadas Então assim O canal tá parado Mas eu tô aqui Evoluindo Pra trazer alguma coisa De qualidade Entendendo do jogo Eu tô jogando Freneticamente O FL aqui Pra conseguir Ter experiência Poder passar ali No início Uma experiência Pra rapaziada Que vão começar Ensinar ali Como iniciar Corretamente o time Porque os recursos Vão ser escassos O jogo é gratuito For a match Ser um fair to play Um jogo Um jogo Que vai vir Sem essa questão Da manipulação Pay to win Com certeza Vão ter coisas Pra você gastar dinheiro Mas não vai ser garantido Fazendo aquela comparação Que eu sempre faço Com o Fortnite Você pode gastar Quanto dinheiro Você quiser no Fortnite Mas na hora que desce Lá Do ônibus de batalha É todo mundo igual Todo mundo desce Sem arma E as armas São pegas Por qualquer pessoa Dentro da fase Que eu tô acostumado A ver o Bernardo jogar ali O jogo é igual E é algo Que me decepcionou muito Na questão Do UFC E do EFootball É essa questão De você ter que Gastar o dinheiro A impressão Que eu tenho É que deve estar Pesada até Pro Pro Player Porque o Pro Player Que vai ganhar Uma bonificação Uma premiação Num campeonato Precisa gastar Muito dinheiro Pra montar um time top Que tá ali na ponta Então assim Isso me decepcionou muito Mas assim Como todo brasileiro E amante Do futebol O que a gente tinha Melhor disponível No mercado Na minha opinião Era o EFootball Antigo PES E era o que eu continuava Ia jogando Todo dia Tinha ali Minhas três horinhas de jogo Que é o que eu fazia Na minha live ali E a gente foi jogando Pra frente Mas depois que Eu experimentei O FL Cara Eu Meio que tomei desgosto Sabe Então acabei Não tendo mais Paciência de Pô Produzir conteúdo Você acordar ali na madruga Atualização Não tem hora Pra voltar Servidor Às vezes volta Cinco Às vezes atrasa Às vezes volta Oito Às vezes volta Antes Então Cara Eu tenho certeza Que é uma batida Puxada pra você Mas é o seu trampo É o seu trampo O meu trampo É ser O oficial das Forças Armadas Tem uma rotina pesada Ao longo do dia E quando chega em casa Tem aquele horário livre Brincar com as crianças Brincar aqui no videogame Dar atenção pra esposa Então a rotina A rotina é puxada A gente tem que saber Dividir mais ou menos O nosso tempo Falando um pouco Do Ele aí Tá testando Claro que você Não pode De nada Né Perbido Mas assim A sua opção Testou todas aí Eu também Tem claro Que essa É A última A última beta No caso Teve disponível Pra todo mundo Esse teste Que vocês estão fazendo Hoje Teve muita melhora Mano É Várias melhoras Pontuais Tá O pessoal Efetivamente Escuta muito A comunidade Então a gente tem Ali no discord Quando você Se alista Né Você se inscreve Ali pro super teste Né Você passa A fazer ali As partidas Com a rapaziada E reportar Tem vários canais Lá no discord E você faz Dá o seu feedback Posta vídeo Posta print screen E ali a galera Procura A galera da strikes Procura Tá atendendo O que a comunidade Tá pedindo O reporte de bugs Tem uma série de bugs Que aconteciam anteriormente Não acontecem mais Às vezes Quando o cara Lançou um patch De atualização Novos bugs Surgem Né Mas A equipe Tá trabalhando Tô sentindo Um trabalho Extremamente sério E eu tô Bastante confiante Com o lançamento Do FPL Tô bastante empolgado Pra voltar Sagaz Com essa rotina De live Quando a gente voltar Chegar do trabalho Entrar na jogatina E evoluir E evoluir E evoluir nosso time O jogo promete Eu tô Eu tô muito empolgado Com o jogo Muito empolgado mesmo Tô gostando muito Tanto é que eu joguei 375 partidas Mais ou menos Pô Eu tô Caramba Tão pelezão Dentro da galera Dentro da galera Do super test Tem o ranking Eu tô Atualmente Primeiro colocado Do ranking Do super test Carai Que isso Cara A gente tá jogando Loucamente Aprendendo os dribles Aí O que acontece Se você entrar Hoje Agora Pra iniciar o super test O que que tá acontecendo Você vai entrar Com aquele time Padrão O time default Que é o time fraco E cara A proposta do jogo É você fazer evolução Então é difícil Até Até vir uns casos Ali da galera Pedindo pra organização E realmente Eles dão uma Forte Não Manda aquele CPzinho Maroto aí O cara vai lá E dá A staff lá Faz a doação Pra galera Eu até sugeri Pro Rafa Bastam Pede lá Que ele tá doando lá Pra dar uma melhorada No time Porque cara A galera tá até Não Tem gente Que quando vê Que cai comigo Já mete o pé Já tem o que Já tem Mbappé Já tem todo mundo Já Não é Mbappé Eu não tenho não Eu tô Hoje eu tenho Deixa eu ver aqui Cadê o controle Cara Eu acho que eu tenho 18 jogadores Level 91 Cara já E eu não tô usando Nenhum deles Eu não tô usando Nenhum deles No meu time Né Eu tô Eu tô Querendo conhecer Né Ah pra produzir conteúdo Você tem que conhecer Então eu tô conhecendo Ah o cara chegou No 91 Pô vou lá Bota ele lá pro banco Compro outro Menor Pô vamos conhecer O rendimento Pra gente comparar Né Porque Pelo que eu entendi A proposta do FL Vai ter Por temporadas Ele vai mudar A meta do jogo Então vai ter uma hora Que o cara Que é rápido Vai Né Vai Vai Sobressair Aí na outra Né O cara Não O cara não vai correr Não vai adiantar mais nada Vai ser o cara alto Que cabeceia Né Então Ah agora Vai entrar Bem agora É o chute colocado Como teve na primeira beta Né Primeira beta A meta foi esse Né Todo mundo lá Chegava na entrada da área Dava aquele chutinho De chapa Parece aquela curva descendente Do eFootball Né Só alguns jogadores Cara Qualquer jogador Pé de rato Dava aquele chute ali Era saco Você vê que na próxima Já não teve isso Na próxima Que eu peguei Que foi a meta Foi o seguinte Ah Tu faz o escanteio ali Irmão O zagueiro não sobe O atacante sobe a gol Aí A partir dali Eu falei Cara Vou montar um time alto aqui Pra testar essa parada Pô Eu montei o time aqui Cara Que o meu menor jogador Tem 1,87 Cara Cristiano Ronaldo Pessoal tá doido Pessoal tá doido Então aí Pra vocês aí Que curtem o EFL Mais um canal aí De UFL Que vai Ficar Vai ficar só Exclusivamente no EFL Pretendo Pretendo ficar Exclusivamente no EFL Da minha parte Porque Sou velho né Darlano Fazer 41 anos de idade A gente não tem Aquele negócio Quando você quer se dedicar A uma coisa De um joguinho online Você se dedica Só aquele jogo Não tem como você Abrir o leque Ah vou jogar um pouquinho Aqui e um pouquinho ali Senão você não vai ser Bom em nada né Então Vou focar aqui no EFL Tô empolgadaço aqui Aguardando aqui Fazendo Eu já fiz mais de 50 Vídeos Cortes Reportando bug Fortalecendo lá A equipe da Strikers Pra melhorar Trazer um jogo aí De melhor qualidade Pra galera E vamos que vamos E aí o canal Parado né O canal Bidegote Tá parado A gente fazia live Todo dia Todo dia Eu tô até Me policiando aqui Pra De repente Tomar uma punição Porque o YouTube Pune né Quando você para De produzir conteúdo O YouTube Pune Até a multa paga Você 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 Isso Isso Ficar muito tempo aí E pra conseguir A monetização de novo Além da monetização É Tua retenção né cara Tua retenção Deve estar lá embaixo Falo pra você DR Ó Eu cheguei a ter Pico no meu canal Com shortcinhos De Trezentas mil Visualizações por dia Eu deletei tudo Deletei todos eles Por que A gente bateu aquele papo né Eu consegui ali A verificação Eu consegui a verificação Com aquele short Tá Com aquele short Mas quando eu fiz a análise Eu fiz a análise É Solicitando a placa De cem mil inscritos Na visualização automática Cuidado nega Não Você não Não tem direito ali Tal 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 Recebi a placa Eu falei Beleza Conversando com outros streams Tinha a conclusão que Vou ter que deletar Pode ser Foi Pode ser Que se eu pedisse Desse certo Por que Né Eu soube de canais Que não eram Do pause Mas fazia muito Aqueles Short Short De hipnose Aquelas imagens Vão movimentando ali Ele conseguiu É mais ou menos O mesmo padrão de short Ele conseguiu E pra eu conseguir Mesmo depois Que a minha placa Eu não recebi ainda Mas tá a caminho Já tô com código De rastreamento Dá pra chegar Se Deus quiser No dia das bruxas 31 de outubro Carada é essa Véi Ou chega um dia antes Ou chega um dia depois Porra É Aí Véi Pô O cara Se eu pedisse Talvez Né Com uma avaliação humana Não tô dizendo que Ah Porque se eu fizesse Uma avaliação humana No meu canal E tomasse ali A negativa Eu só poderia pedir Se eu não me engano Três meses depois Aí eu falei Cara Não quero passar por isso não Melhor não arriscar Eu fiz a requisição automática Da verificação automática E tomei negra Eu falei Cara Eu não vou fazer Essa parada não Conversei com outros Streamers aí Falei Vou deletar tudo Vou pedir minha plaquinha Aproveitar que o canal Tá parado Por conta do FF De eu ter parado Do Fútbol E quando chegar A gente manda abraço E graças a Deus Deu certo Fiz ali a requisição Na semana passada Se eu não me engano Na sexta-feira E cliquei no link lá Coloquei os dados E deve estar programado Pra chegar aí No dia 31 de outubro Isso aí Vamos agora Que é a hora Que a gente vai falar Porque de repente Tem uma galera Que não tá entendendo É O Cagão Ele tem Quanto é 200 mil Agora tem 29 201 Caindo todo dia Aí 201 e 700 Pra ser exato Aí Já caiu pra 190 mil Mas acho que não Cai absurdamente Todo dia Tá caindo em torno De 100 Inscritos Por que galera Ele fazia Desafio do pause Que eu sempre Já trouxe gente aqui Também De Você que é Desafio do pause É o que eu sempre falo aqui Não é nada De errado Não tá fazendo Nada de errado É um vídeo Como outro qualquer Que eu já mostrei pra vocês Aqui como é Que é aquele negócio De você ficar dando pause É uma parada que pega Muita visualização Pega muito E você ganha muito Isso Porque Você não consegue o verificado Que é isso aqui Que ele tem no nome dele agora Tô botando aqui a 7 Agora ele tem Ah der E como que consegue Esse verificado Você tem que ter 100 mil inscritos Em cima de 100 mil Ele tinha 200 E não tinha o verificado Por que? Por causa desse desafio Do pause E o YouTube Entende Tu sabe o motivo De Não conseguir o verificado E nem conseguir a placa Eu Conversei com ele Falei Tiagão Se você quer o verificado Se você quer a placa Você vai ter que apagar Mano Senão Não vai conseguir Mano Não vai conseguir Aí ele Apagou aqui Ele tinha um monte Desafio do pause Colocou o verificado Vai explicar pra galera Tiagão Eles Explicaram o motivo Com o desafio do pause Não ganhar o verificado Nem a placa Não Então Geralmente quando a gente faz Aquelas perguntas No YouTube Né É 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 Na correção O verificado Eu consegui O verificado Eu consegui Com shorts Aham Porque O verificado Basicamente É que É pra você Testar ali É É no caso A individualidade Eu não sabia Que tinha essa questão Do verificado Eu sou meio leigo Nessa parte de redes sociais Eu fui um cara esforçado Que estudei Com intenção de ajudar O Bernardo Né Então assim Quando você comentou Comigo Eu fui procurar É O verificado Nada mais é Do que você Provar que aquele ali É o seu site oficial Se alguém botar o mesmo nome Tu sabe Não O oficial É aquele ali Que tem o verificado Então Na questão da Quando eu pedi o verificado Eu não tive problemas não Rapidinho Veio ali Assisti um vídeo É foto aqui Esse short Não É vídeo É vídeo Não tá Não tá rodando não Deve ter travado Aí Rapidinho Veio né Eu assisti um vídeo lá Fiz a solicitação Coloquei Inseri lá os dados Aí chegou ali Uma horinha depois O e-mail Chegou com Né Com a notificação E foi dado Aí depois Falei Pô Vou testar A questão da placa A placa não A placa Fez a questão Da análise automática Né Foi dado Nega E por quê Por que que eles alegam Eles não explicam detalhadamente O que que é E você tem que se virar Mano Você tem que se virar Se você pede a placa lá E não consegue É três meses depois E lá por vezes E vão que vão Então assim É A gente faz lá A solicitação automática Ele faz uma leitura Deve correr um script lá Dentro do seu canal Aí saiu Ah você não está qualificado Para premiação né Pra receber O prêmio de prata Lá do YouTube Eu falei Não beleza Aí pô Já tinha conversado A galera falou Não pô Deleta as paradas Senão você não vai conseguir Contigo e com outros streams também Deleta que você não vai conseguir Eu falei Cara Com muita dor no coração Mas foi com muita dor O DR Foi com muita dor mesmo Porque assim Eu fazia Se você colocasse em privado Será que não adiantaria não? Eu acho que não Porque aí você já passou Para uma análise Humana Foi o que eu falei Teve um canal Que conseguiu Com um shortzinho Lá da hipnose Né Que eu considero Mais ou menos O mesmo estilo Por que eu considero O mesmo estilo? Só para estar explicando Para vocês O que é o short Ali do pause Na hora certa Como é que funciona Eu posso dizer assim Que eu consegui fazer Burlar O algoritmo Do YouTube O que acontece O que No meu entendimento O que faz um vídeo Ser amplificado Na internet Você pega um short Se você assiste Aí você assiste ele de novo Às vezes Pô, short é bacana Pô, aquele lance Vou assistir mais uma vez Então você assiste O mesmo short Três vezes seguidas Então o script Entende Que aquele conteúdo É top É um bom conteúdo Que as pessoas Estão curtindo Gostando E ele amplifica A visualização Desse conteúdo Então Na realidade O short de pause E procurar o erro É uma burla Nesse sistema O YouTube Entende dessa forma Por que? Porque você Basicamente Se você produz Do jeito que eu faço Muito bem feito Eu conseguia Fazer A rotação Dos shorts Sem você perceber Que ele acabou Sem você perceber Então eu fazia o pêndulo Então quando acabava o pêndulo Ele não travava E voltava de outra posição Ele voltava Na mesma posição Até isso Foi um estudo matemático Que eu fiz Eu não sei se você consegue Acessar aí Mas eu tenho disponibilizado Para membros Conteúdos de aula De matemática Porque eu ajudo Meu filho aqui E acaba ajudando Os amigos dele também Então para não prejudicar O canal Eu coloquei ele Aplicado só para membros Então assim Eu fazia De forma que O shorts Ele balançava ali E ele tinha continuidade Ele acabava E voltava Você nem percebia Que ele acabou Então eu fazia ali O shorts Em torno de 5 segundos Só que a pessoa Para tentando pausar Na hora certa Ou procurar ali Que geralmente Eu colocava os 5 erros A média De visualização Chegava ali Em torno de 180 200% Que era mais ou menos Ali a média O cara na média Assiste duas vezes Inteiro o shorts Então o YouTube Joga para cima Entendeu? Então isso aí É um negócio Que dá bastante visualização Antivisualização E bastante inscrito No caso assim Matéria financeira Tu não precisa falar valor Conseguia Falou Falou legal Com esses shorts Tu pegava 300 mil Isso, isso, isso Chegou a pegar 1 milhão Cheguei a pegar 1 milhão e 400 No maior shorts 1 milhão e 400 visualizações Galera É bastante coisa Financeiramente Também dava Então financeiramente Quais são os números Dos shorts? É... A cada mil visualizações Você ganha 3 centavos de dólar Então 1 milhão de visualizações Me davam 30 dólares 1 milhão e 400 Então 1 shorts Me dava ali 44 dólares O maior shorts Me deu 44 dólares E eu tive que deletar Tudo isso no meu canal Eu tinha 3 shorts Acima de Tinha 3 shorts Acima de 1 milhão Um com 1 e 400 Outro com 1 e 200 Outro com 1 e 100 Né? Então assim Pra gente Assim que quer brincar Dá uma ajuda Dá uma ajuda financeira Muito boa Muito boa Até a dica que eu passei Pra outros canais aqui Vou passar pra você também Por que que tu não Canal só disso? Canal E você sabe Você não vai ter A plaquinha e tal Mas Canal só disso Acho que não vale a pena? Então É Conforme eu falei Anteriormente A minha A minha trajetória Dentro do Youtube Foi uma coisa Que ao acaso Foi uma Foi uma Corujice de pai Tentando ajudar o filho Que no final Eu fiquei aqui E segui adiante Com o projeto Então assim É Eu não trabalho Com o Youtube E hoje Eu não tenho Pretenções De trabalhar Com o Youtube Até Eu me aposentar Minha prioridade é O meu trabalho Aqui Ainda falta muito Pra se aposentar Nem tanto Nem tanto É 2000 No mês 7 De 2030 Eu posso me aposentar É que não falta muito não Pô Falta muito Agora O Tagão É pra você Passar uma dica Pra galera aqui Você falou Eu não esqueci Você falou Que você conseguiu Tem um Cara que eu conheço Mas Ele não conseguiu Verificado É Ele falou pra mim Por causa do desafio Do pause Eu não consigo Verificado Conseguiu né Vou até falar com ele Falar Pô mano Vou até falar pra ele assistir Esse Aham Esse vídeo aqui Ajuda ele Porque Diz que ele não recebeu Verificado Então Vamos lá Por que que eu fiquei Né Redicente De forma alguma Eu queria deletar Primeiramente Logicamente Né Pela motivação financeira Porque é uma ajuda Muito boa Que me dava E hoje Eu falo pra você Dere Entrando aqui No analítico Aqui no meu Youtube Estúdio Ó Nas últimas 48 horas Meu canal teve 61 visualizações O canal tá morto O canal tá morto Entendeu O canal tá morto Então isso serve Diferença pra galera Também Se você tivesse Com o desafio do pause Era 300 mil Então Eu atingi Esse pico Só que depois A galera começou A fazer tanto Que meio que dividiu Se você entrar Na aba comunidade Do meu canal Aí Você vai ver O último post meu Um canal De um cara O cara criou O canal Esse aí mesmo Esse aí mesmo O cara criou O canal Esse aí são Meus shorts Ele fez o download Do Youtube Dos meus shorts O cara conseguiu 30 mil inscritos Irmão Com os meus shorts E o meu shorts Que eu publicava Uma vez só Eu sempre fiz um novo Eu nunca repeti Um shorts meu E sempre fiz Todos eles O cara publicava O meu shorts Sete vezes Então assim Eu comecei A dividir o público De um produto meu Que tava espalhado Por outros canais Tá entendendo Então isso fez Dar uma caída boa Então eu cheguei A ter esse pico Aí de De 300 mil Por dia E eu tava Vivendo a realidade Ali de Chegou Na média Ali 80 mil Quando chegava No final de semana Aumentava mais um pouquinho Conseguiu acabar Com o canal do cara Entendeu? Sim 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 Eu e Outros streamers Porque aí Você só vê Meu Mas tinha de outras Pessoas também Pra tu ver Então A gente pode utilizar Esse assunto Forte É Se passasse Sua experiência Se você Dá uma dica Pra galera Peraí Faz essa parada Do desafio Do pauses Acha que O cara Deve continuar Ou um cara Que ainda não faz Posso ter Gostado da ideia Que recomenda Vale a pena Não vale a pena Então Você tem que pensar Em duas vertentes Tem a que você defende E tem a que eu defendo Você defende A questão Da retenção De público Dentro do canal Então assim Se você Do ponto de vista Do Darlan Se você espera Criar um canal Pra ser profissional Do youtuber Não recomendo fazer Porque você vai perder A retenção Faz isso que ele falou Cria um canal Pra você Fazer o seu conteúdo E cria um canal Pra você fazer os shorts Por quê? Eu digo pra você Por experiência De quem produziu Em torno de 270 shorts Desse estilo Tinha um no meu canal E eu deletei todos eles É Se cinco pessoas Apareceram Dentro da minha live Foi muito Foi muito Então em contribuição Ao seu conteúdo Não vai dar certo Separa Vamos separar Aqui agora Agora vamos Pra vertente Do Bidegode Tiagão Bidegode Na minha vertente Que hoje Eu não tenho A ambição De ser Um profissional Do youtuber Logicamente Quem tá produzindo aqui Quer crescer Isso é fato É hipocrisia Você falar Que não quer crescer Eu quero crescer Mas eu quero crescer No meu tempo vago Que hoje Foi o que eu falei Eu tenho o meu trabalho E até eu terminar Bem feito o meu trabalho Eu vou continuar lá E depois talvez A gente pense nisso Então assim Na minha vertente Eu falava assim Cara Eu comecei a receber Ela tava começando a receber Dez dólares por dia Eu passei Eu passei Eu passei um mês Recebendo dez dólares por dia Por causa dos shorts É uma boa É uma Cara Eu peguei Foi mil quinhentos e quarenta e seis reais Num mês Mil quinhentos e quarenta e seis reais Graças ao que? Shorts Graças ao shorts Mas eu vou te falar Tiago A um milhão Mano Um milhão É visualização A caceta É Ele segue Ele segue fielmente Essa métrica aí Três centavos de dólar A cada mil visualizações Eu vou te falar Se você pegar um milhão De visualizações Trinta dólares Vídeo Vídeo Sem Cortes Aham Tu vai ganhar Acho que dez vezes Mais vinte Com certeza Mas aí O que é que tem Como é que funciona A métrica dos shorts Os shorts Não tem essa De que Seu shorts é melhor Do que o meu O YouTube paga Igual Por visualização Ele pega Um percentual alto Acho Quarenta Ou cinquenta Secenta Por cento Ele pega Para pagar Os direitos autorais Porque a galera Você pode colocar Qualquer música Que você quiser No shorts O YouTube paga Lá Então ele paga Generalizado A utilização De direitos autorais Das pessoas E o restante Ele divide Igualmente Dependente Do shorts Ser bom Ou ruim Ele divide Fielmente Ali Pela quantidade De visualizações E a média É essa De a cada A cada um milhão De visualizações Tu pega Em torno De 30 dólares Eu tô com o Thiago Exatamente isso Que eu já falei Aqui É por causa De grana Tá precisando De grana Pito Você não tá Fazendo nada De legal Que pro YouTube Se você quiser A plaquinha Você não vai ter Você não excluir O Thiagão Agora ele vai receber A placa Se você quer grana Via um canal Só disso Via um canal Só disso Agora se você Quer crescer Na plataforma Eu falo Você misturar Seu conteúdo Com isso Eu acho Arriscado Vai acontecer isso Que tá o meu canal 62 visualizações Nas últimas 48 horas É muito Arriscado Arriscado mesmo É Mas agora Voltando aqui Acho que a galera Agora já conseguiu Entender aí A parada Do desafio Do pause Lembrando Mano Não é nada Ilegal Rapaz Não tá fazendo Nada de ilegal Mas Mas Você não vai conseguir A placa Você não vai conseguir A tão sonhada A plaquinha Agora Ô Thiagão Aqui no teu canal Aqui Você liberou Pra poder Fazer raid No seu canal Fazer invasão Se você olhar O final De todas as minhas lives Eu sempre faço raid Eu sempre faço raid Pra galera Pra você receber Você já colocou Sim Eu já recebi Eu já recebi Raid sua Bem no início Recebi Raid sua E já recebi Já de diversos Streamers Que eu tô sempre Fazendo esse trabalho De tentar ajudar A rapaziada Aquela configuração Eu levo É pelo link Tipo Eu colocar meu link Na minha Não Não É entrando lá Na edição Lá da live Do youtube Você escolhe o canal Lá Salva E assim que você finaliza Automaticamente Automaticamente Tu já configurou Pra tu receber Também né Sim 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 É Acabou que a gente já Deu até uma Adiantada Você usa bastante A tua aba comunidade Não 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 uso bastante Não Eu faço A divulgação Do nosso Sorteiozinho Mensal Que a gente faz E também Conforme vai aumentando Ali A quantidade de membros A gente vai liberando Uma enquete Pra ver qual figurinha Porque eu uso O pessoal que é membro Do canal Ele consegue usar As figurinhas Eu optei por colocar As figurinhas Dos clubes Do brasileiro Minha ideia É colocar Todos os times Da série A Só que pra você Colocar 20 figurinhas Ali É muito membro E eu consegui No máximo Ali Colocar 50 50 e pouquinhos Membros Né Então Né Tem algumas figurinhas Lá disponibilizadas Hoje Com o canal parado Tô com 34 membros Né Mas em breve Se Deus quiser Aí saindo o FL A gente volta Aí com essa resenha Aí Volta a nossa brincadeira Diária E Contando ao assunto FL Aí você Com a A versão Antecipada Ele Então Eu vou Eu quero comprar Tá Eu quero comprar Talvez Talvez Eu não precise Comprar Né Eu É Né Porque Pode ser Que a gente É O pessoal Que teste Vai Vai ser Eles vão Ofertar Pra quem tiver Melhor Participação Se eu não me Engano Eles vão Ofertar Né Uma 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 premiação Que pode ser Esse acesso Antecipado Mas por que Que eu não Comprei Eu não Comprei Porque Eu vi Que saiu Pro Xbox Alguns kits Muito maiores Do que Da Playstation Então eu falei Cara Pode ser que Até a data Do lançamento Saiam novos kits Também pra Playstation Né E como eu quero Né Me dedicar A criar conteúdo Do FL Eu falei Cara Eu vou esperar Eu não vou Trocar os pés Pelas mãos Ali Eu vou Aguardar Ali um pouquinho Pra ver Se sai Algum pack Melhor Pra gente Comprar Lá na PSN Né E aí Eu tô nessa Até hoje Né Mas tá aí 79 reais Com certeza Vão ser gastos Se eu não tiver nada Né Porque Até porque Eu tô fazendo nada Tô jogando o Supertest E cara É É pouca gente Participando Tá Então tem hora Que você bota Pra buscar Partido Tu fica ali Às vezes Uma hora e meia Ali Tentando achar Um adversário Pra jogar E você não consegue É complicado Eu gostei O que eu mais gostei Cara Vou até te perguntar Você joga 10 aí Online Desde quando Assim Primeiro pra ir Online Cara Eu acho que foi 2013 2013 Eu Também O primeiro online Foi o 13 Então você jogou A Master League Online E lembra Lembra muito Lembra muito Ali o mercado Ali pra você Contratar os jogadores Ali O principal É a dificuldade Montar teu team Aquilo ali Foi o que me prendeu Gameplay eu não vou mentir Cara Eu não Muito Mas eu acho Aceitável A gameplay Acho melhor do que a do FIFA O EA e a PC Acho jogável Mas o conteúdo Mas o conteúdo E a forma ali De você Contratar os jogadores Eu achei Você também Falando de gameplay E de conteúdo Também gostou Muito Os dois Não gostam Tanto da gameplay Como é que é A tua opinião Cara Eu Né A proposta do jogo Você tem que Primeiramente Você tem que se livrar Do pensamento De que Ah é igual FIFA É igual PES FIFA é FIFA PES é PES O FL é o FL Então assim A proposta do jogo é Cara É um novo nicho Ele ir pro mercado É de graça Vai lá Experimenta irmão Se você gostar Você fica Né Então assim É Eu tô gostando muito Da gameplay Tô me adaptando Né Às vezes até brinco ali Com alguns problemas ali Pô camarada Ficando chateado Porque Pô Só faz isso no jogo Não sei o que Pô Essa jogada Manjada Cara Qualquer pro player Ele vai explorar Aonde dá mais certo Né Você vai deixar de fazer O que tá errado E vai buscar fazer O que dá certo Então assim Cara Quem Quem vai Quem vai dizer Que testou a primeira beta Do FL E não ficou só Dando chutinho de chapa Dentro da área Quem na segunda beta Do FL Não ficou chutando a bola Pro goleiro Por jogar pro escanteio Fazer o gol de escanteio Então o jogo funciona Dessa forma também Assim como qualquer outro Cara Entendeu Cara É assim Eu falo assim Cara Tá uma sacada O meu time Eu não tô jogando com ele Tá No Super 10 Porque eu falei Eu tô optando por Testar novos jogadores Né Testar várias formas De você Fazer o gol Né Ou explorando a ponta Ou vindo centralizado Né Então assim Com relação aos bugs Diminuiu demais Né A gente tem ajudado Né Postado aí A gente grava automaticamente Aqui no Playstation Pega o pendrivezinho Joga pro PC Né Divulga lá No Discord pra eles E eles vão lá Na semana seguinte lá Né Na maioria das vezes O bug que você postou Já tá corrigido Aí surgem outras coisas A gente vai lá Posta também Então assim Eles estão escutando muito Ali a comunidade Estão fazendo um excelente trabalho Cara Eu tô bastante empolgado Eu tô gostando muito Da gameplay Mas eu vou falar assim Voltando a sua pergunta Por que me atraiu mais no FL Pô Eu sempre fui um cara Mão de vaca Mão de vaca Mugirana Eu não quero Eu sempre fui na raça Então cara Primeira coisa que me chamou Atenção no FL É na raça É na raça Não vai ter esse negócio de Será que quando lançar O jogo vai ser assim Eles vão ter que ganhar dinheiro Será que não vai ter PEC Bom Então assim Eu acho que vai ter PEC PEC Como tem hoje lá O PEC de carta A carta que você monta os decks Tem muitas pessoas Jogaram Os PECs de skin Você A maioria das pessoas Que usou lá os testes Não ficaram nem sabendo Como funcionavam as decks Você via Quando você via O mar de skins coloridas No time do cara Então ele achava Que tava usando O benefício daquela skin E não tava usando nada Porque você precisa Montar o deck Então de 11 Jogadores ali Tu precisa no mínimo ter Pra você usar O primeiro bônus São 3 Pra você ativar O segundo bônus São 5 E pra você ativar Os 3 São 8 Então assim Você consegue montar ali Você consegue montar Dois decks diferentes Usando Um usando o máximo E um outro Usando a primeira habilidade Mas você tem que usar Os decks As cartas As skins Do mesmo estilo Então assim Isso aí Eu acho que vai ser Ali o chamariz Ali do cara Da empresa Conseguir Uma forma Delas conseguir Receber Receita E a outra forma Comprar o jogador Então se em modo normal Você ganha 1 milhão de CP Se você Comprar o prêmio Os dias de prêmio Isso tem em vários jogos Então eu posso falar aqui Se você comprar Você vai ganhar 50% a mais Então onde você ganharia 1 milhão Você já ganha 1 milhão e 500 E tem o boost também Então assim O prêmio Ele vai te dar 50% Na experiência Do jogador Para evoluir E 50% No CP Pode ser que sejam Outros percentuais Mas ele vai te dar Uma melhoria Então você vai poder Acelerar Um cara Que vai ter O dia prêmio Ele vai precisar De muito menos esforço De quem não tem O dia prêmio Então pode ser Que seja 50% do CP E 25% De experiência Então o cara Que tem o prêmio Vai ter esse benefício E o prêmio Você compra no dinheiro Então você consegue Acelerar algo E no final Todo mundo vai ter Todo mundo vai ter E não comprar Vai ter que jogar mais Vai ter que jogar mais vezes Quantidade E outra coisa Além do prêmio São os boosts Então na loja do jogo Vocês puderam ver Quem jogou Deu a oportunidade De curtir ali as betas Ou assistir a live De alguém Que fez a divulgação Do conteúdo Você tem o boostzinho Também Que você compra ali Também Com o league point Que é tipo A moedinha fútbol Que você paga No cartão de crédito Compra na loja Então você consegue Comprar ali 30 boosts Isso aí Isso aí Você consegue comprar Você consegue comprar 30 boosts de CP Por uma certa quantidade De league point Você consegue comprar 10 boosts de XP Com uma certa quantidade De league point Se você não comprar 10 Comprar 30 Sai um pouquinho Mais barato Mas o league point Você vai ter que comprar Na loja Então no final Você vai acelerar Um processo Que todos vão conseguir Ter no final De tudo Das contas Mas vai ter que jogar Muito mais partidos Para conseguir Mas Todo mundo Vai conseguir fazer Então assim É Eu estou acreditando É Os jogadores Estão chegando ali No máximo Ao level 91 Os jogadores de ponta Ficam um pouquinho melhores Do que Do que Do que Os outros jogadores Mas vai ter Muita meta A gente vai ver Como no 2013 Eu não lembro o nome do cara Tinha um Centro avante 69 de overall Que todo mundo usava Esse cara Irmão Era meta Então Para você evoluir Um jogador baixo Corria Para cacete Então para você Para você Pegar um jogador Ali baixo E upar E você divulgar Na live Divulgar E o cara Pô Esse cara é top Esse cara Corre pra caramba Esse cara Então Depois muita gente Você já deve Saber um monte Já sei alguns Já sei alguns É justamente O que eu estou fazendo Eu estou testando ali Bota um cara no máximo Eu já tiro ele do time Já tiro ele do time Aí já bota Para evoluir outro Você Olha só Você não vive da parada Você não tem Pretensão disso Você está fazendo o trabalho De um criador De conteúdo Isso Estou fazendo o trabalho De um criador de conteúdo Isso aí Também quando liberar Quando liberar Você já deve estar Cheio de ideia De vídeo Já Já Entendeu E isso é bom É igual O teu canal Agora está paradão Paradaço Paradaço Eu tenho que demorar Para não tomar A multa E ficar três meses Sem produzir É cara Já pensou Sai o FL E eu não posso Fazer a live Aí acabou Eu pensei em abrir a live Porque eu perco Bastante tempo Jogando Supertest Abri a live Só que só me mostrando Eu estou jogando aqui Então pode ter papo Com a galera Na resenha Na live ali Entendeu? Mas sem mostrar o jogo Sem mostrar o jogo Para movimentar Eu estou com um cagaço Disso Darlan De chegar na época Do lançamento E eu tomar Porque tu paga Eu não sei se você sabe Que tem amigos Meus streamers aqui Que tomaram multa Ah tem que pagar Não sei quantos dólares E fazer Não sei quantas horas Para voltar A monetizar o cara É velho O YouTube cobra multa Você é funcionário dele Darlan Se você cagar Para o seu canal aí E não produzir Eles vão te dar Uma multa mano Para que loucura Não vou me falar isso não É porque assim Na realidade A gente A gente tem facilidade Você com certeza Porra Em uma live Você deve bater As 4 mil horas Mas a galera Que está no início Que para conquistar As 4 mil horas É complicado Então assim Se o cara Baixa das 4 mil horas E para de fazer conteúdo O YouTube te obriga A voltar as 4 mil Te lança uma multa E fala assim Irmão Isso aqui não é bagunça não Cara Quer ser YouTube Que tem que trabalhar Entendeu? Esse bagulho da multa aí Eu não sabia não Eu sabia Bater a meta de novo O bagulho da multa aí Eu não sabia não Teve um amigo meu Que teve essa multa aí E ele está Ele falou que Ele tomou Essa multa Se eu não me engano Acabava dia 25 de outubro Mas aí Ele não Ele não conseguiu Bater ainda As horas Não é por conta Do trabalho dele Ele trabalha Venda de peças De computador Tudo Às vezes ele fazia Até live lá Fazendo os reparos dele lá E a live dele é bem tarde Um cara muito de boa Muita gente boa Trabalha lá Mora lá em São Paulo E aí ele falou Pô Tiago Tomei essa multa aqui Já passou pela multa Eu paguei Beleza Mas eu não consegui Bater ainda As horas que eles me pediram Durante esse período Eles me pediram Se eu não me engano Foi 800 horas Nesse período aí De três meses Ele ainda tá brigando Pra fechar Essas 800 horas E voltar A monetizar o canal Ele perdeu do nada Todos os membros dele Eu falei Caraca Eu era membro do canal dele E saiu do nada Aí eu fui trocar Uma ideia com ele Aconteceu isso Eu tô vendo aqui O filho chegou a postar Bastante Sim, sim A gente fez Muita coisa Mas assim ó Esses vídeos que você tá passando Agora aí Que é de missão Era eu que fazia Ah, tu que fazia? Sem jogar nada Mano Cara Aí Eu treinava DR Eu treinava Pra fazer essas missões E tinha missão Que eu não tinha Pô, a missão de matar a gente Não tinha como fazer Mas ir lá não sei aonde Pichar a parede Do lugar tal Ah Coletar não sei o que Essas paradas eu conseguia fazer E divulgava ali Pra ajudar ele Mas porra Mate cinco caras Com a arma tal De pistola Eu não mato nem De AR De pistola É foda Isso, dá Deixou como um teste Galera Você aí Que quer Mais um canal aí De UFL Aqui no Brasil É sempre importante Ixi É Ari Ah, é Porque tem uma galera Que eu sempre falo Nas minhas lives Famboy Famboy Pra mim É uma coisa Que chega a dar nojo É ruim, né O EFUT É a maior Maravilha do mundo Perfeito O UFL É um lixo Como é que eu disse Na minha live Igual quando eu tô fazendo Live de UFL Mano Ah, esse jogo É um lixo O jogo já morreu É complicado, cara É, o Famboy O Famboy É o tipo de pessoa Que não aceita opiniões Eu tava batendo papo Eu tava batendo papo Foi essa semana Deve ter uns três dias Com o Rafa Basto E pelo Discord A gente tava jogando ali O Super Test e tal Ele tá falando Cara, você tem que ser Aberto a opiniões, cara Você pode concordar Não concordar E vida que segue Pô, você emite uma opinião Pra mim Pô, ADR Eu não concordo com essa parada não Meu ponto de vista é esse Esse e esse Vou dar uma estudada, né Porque você também Não vai falar algo Sem ter conhecimento de causa, né Mas se você estudar E falar assim Cara Não, pô Tem Da mesma forma que eu falei aqui A respeito dos videozinhos Você tem o seu ponto de vista Eu falei Não, pô Eu vou me defender aqui, ó Tem o âmbito aqui Da monetização aqui Da fortalecida Meu canal foi pra vala Mas a monetizaçãozinha aqui Eu tô ganhando Então, assim Tem os aspectos positivos e negativos No final Ninguém tá 100% certo É sempre um conjunto ali Né Então, pô Tem que estar aberto a opiniões Geralmente a galera que é fanboy É fanboy mesmo, mano Não adianta Se tu ligar o FIFA Aí o maluco vai entrar te xingando É que todo jogo tem, mano O FL vai ter também, mano O FL também vai ter o fanboy também Todo jogo, cara Mas é o que tu falou, cara O cara O fanboy Ele não aceita opinião Diferente da dele Aham O Fogo é perfeito O E-Foot É perfeito É pra esses caras Agora falando aí De E-Foot Você era um cara que fazia Aí vistos De E-Foot Todo santo dia O que aconteceu, cara Porque Porra, mano Não dá mais Igual eu vi ali Uma capa sua ali Pra mim é o fim Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Chega Eu não aguento mais Aham, aham É Marquei que houve, cara Então, vamos lá Né, uma parada que eu sempre defendi É a opinião que eu tenho, né A parada que eu sempre defendi, assim Com relação ao E-Foot Muita gente não aceita Não, beleza, cara É a opinião sua Eu tenho a minha opinião Eu tenho meus parâmetros Eu estudei, né Pra entender um pouquinho disso Então, assim É Conforme eu tinha falado anteriormente Eu sou o cara mão de vaca Né, então Eu gastei dinheiro no E-Foot Em duas ocasiões A primeira ocasião Foi quando lançou o jogo Ela lançou lá Uma boxinha Se não me engano Era Strikers Tinha umas meia dúziazinha De jogador ali Porreca ali E se você Se lembra O overall deles ali Era mais ou menos ali 92, 94 Mais ou menos Daquela faixa ali Próximo dos 90 Aí, beleza Gastei Foi R$50 E hoje Teve uma vez Que lançou o Messi Um pack do Messi Que era R$100 e poucos E quando chegou A promoção Que estava R$60 e poucos Eu comprei Esse pack do Messi Vinha o Messi Mais os jogadores Da Argentina Mas no cassino Eu não entrei Né No cassino Eu não joguei Por que, cara? Assim É A minha opinião É que é sempre Uma busca Pela excelência Que você não vai encontrar Então, assim Eu que não gasto dinheiro Eu chamo de time De segunda linha Eu sempre vou ter Um time de segunda linha E eu até perco Com relação A criação de conteúdo Por causa disso Porque o cara Quer ver o cara bugadão Né Então, assim Se eu tivesse condições De arcar com isso Tivesse essa ajuda Porra Eu colocaria Pela criação do conteúdo Mas não pela satisfação Que, assim Eu tenho uma visão De que Se transformou Num cassino Então, naquela época Naquela época Né Virou um cassino Que antes Isso era vilado, né Era meio que escondido Encoberto Onde ficou Cara de pau, mano Ficou cara de pau Então, quando começou Ali em 2022 O jogador 90 e pouco Mano Até o final desse ano A gente vai ter Jogador 110, mano Pode anotar Então, assim Cara, se você for ver bem E analisar friamente A questão financeira do jogo Pô, toda quinta-feira Sai uma boxe Com 150 jogadores Pô, eu já vi Vocês zerarem uma boxe Eu já vi Outros streamers Zerarem uma boxe Cara, você zerar uma boxe Em torno de 700 reais Agora, agora com 10 em 10 Até dar uma economizadinha De leve 10% É, você 11 mil moedas É 500 Quinto Quarenta É, 600 e pouco 500 reais Aham É uma boxe É caro Só que aí Se você É caro Porque você compra um jogo Que já é caro E dá chorando 600 reais no jogo Né Então se você for analisar Friamente Esse novo Dragon Ball Tá 350 conto Pois é Se você for analisar Friamente Por semana Domingo E quinta Sabe uma boxe dessa Que você tem o potencial De gastar Vamos arredondar pra baixo 600 reais Então bota em uma semana 1.200 reais Bota no mês Multiplica por 4 Dá 1.200 2.400 2.400 Dá 4.800 reais E as pessoas Se viciam nisso Só que o que acontece Ah, porque na época Os jogadores eram Noventa e pouco Noventa e dois Por exemplo Na média Aí nos próximos Três meses Ela vai lançar Um que na média É noventa e quatro Só que daqui a três meses Ela vai botar Um que na média É noventa e seis Daqui a três meses Vai pra noventa e oito Então você entra Numa espiral Sem fim, mano E as pessoas Ficam viciadas E não querem ser atentadas Querem criticar A sua opinião Mas cara Para pra analisar Friamente Quanto dinheiro Você tem que ter Pra você manter Um time de ponta Então eu falo Cara Quer vir na minha live Você vai assistir Eu vou estar jogando Com um time de segunda linha Que é Porra Eu junto ali A minha moedinha Fútbol E quando eu junto Ali três mil moedas Eu falei Cara, agora Porra Jogador defensivo É mais difícil conhecer Porra Veio Oliver Kahn Veio Verra É aqui que eu vou gastar A moeda que eu juntei E aí Tu entra na loteria ali Com a moedinha Que tu conseguiu juntar De graça Ao longo de vários meses Então era assim Que eu conduzi a minha live Mano É muito dinheiro Darlan É muito dinheiro Então Esse foi um aspecto Que me decepcionou Bastante Mas não é o único Não é o único aspecto O outro aspecto É a manipulação É a manipulação Até no feedback Lá do FPL Às vezes eu coloco lá Quando o cara Vai fazer uma crítica Não vou mais jogar Contra ele Não sei o que Tem um time bom O cara Mas a parada é certa Irmão Quem é bom Vai ganhar Quem é ruim Vai perder sempre Aí o cara Tá reclamando Que vai perder Eu falava pra ele Cara Se você tá procurando Um jogo Que você vai conseguir ganhar É melhor você Voltar pro Fútbol Porque lá A Konami vai fazer Você ganhar em um momento Ela vai fazer Você voltar Então Essa manipulação Foi um outro aspecto Foi um segundo aspecto Que me fez Né É Desistir Mas por que desistir? Porque Por que que antes Eu aturava E agora eu não aturo mais? Eu aturava Foi o que eu falei Cara A gente Pô Brasileiro Brasil É o país do futebol Aqui a gente é apaixonado Por futebol Né E E E Cara Eu quero jogar um jogo de futebol E o melhor que eu tinha Na minha avaliação Naquele presente momento Era o PES Mas depois que veio o FL Que veio a questão Do PES Pô mano Aí eu falei Cara Não consigo mais E aí A radicalização Foi quando saiu O EFootball 2025 Que veio com aquela questão Do Da Da assistência Mano Porra mano Assistência Você faz o bagulho errado O bagulho conserta pra tu Tu toca pra direita Ele entende Não Se você tocar lá na frente É melhor Então o toque vai lá pra frente Mano Ele não deixa tu sair com a bola Ele não deixa tu sair com a bola Ele não deixa tu sair com a bola Caraca mano Aí eu falei Não velho Não 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 é essa parada que eu quero Aí foi onde eu parei Cara Parei Parei mesmo assim De criar conteúdo De ter vontade De falar sobre o jogo De jogar o jogo Porque eu me sinto um trouxão ali Querendo correr atrás ali Ganhar Mas eu sei que no momento Vai manipular E eu vou perder pro cara Então E aí o terceiro aspecto Que é uma junção Desses outros dois É que eu cheguei num nível Darlan Que até ganhando o jogo Eu ficava puto mano Eu tô assim Até ganhando o jogo Eu ficava puto cara Eu falei Mano Não dá cara Vou fazer uma parada saudável E cara Lá no FN Eu tô perdendo E tá de boa Tá entendendo? Tá de boa Hoje eu tô ganhando Pô Peguei 27 vitórias seguidas ali Acho que eu nunca fiz isso No Fútbol Peguei 27 vitórias seguidas ali No super teste ali E E mesmo Botando o time Mais Mais fraco E mesmo assim É mais forte do que a maioria Só era mais fraco Do que um dos Dos outros players lá Mas mesmo assim Às vezes eu ganhava Às vezes ele ganhava Então cara Esses três aspectos Que foram Fatores decisivos aí Pra eu ter dado uma pausa Mas eu dei uma pausa Do canal Eu continuo Conforme a gente Conversou aqui Jogando pra caramba Foi aqui ó 375 partidas Até agora Eu joguei no super teste Que é desde É só entrar lá no canal Do Rafa Basten Do Rafa Basten Que você vai ver A data que ele publicou Lá Como é que fazia Pra entrar no super teste E Eu devo ter Feito o procedimento ali Uns quatro dias depois Eu tô desde essa data Jogando Tô jogando pra caramba Jogando pra caramba E tem ideias de criar Conteúdo né É bom Mas no eFootball Você não tá entrando Nem pra fazer login No início eu tava Mas agora nem isso Nem login Nem login Deve ter umas duas semanas Chegando logo Nem bateu o pênalti Nem nada Eu tomei assim Uma impedância Um desgosto Com esses três Pontos Que eu comentei aqui E chegou num ponto Que eu falei Cara eu não consigo mais Mas assim Ah não é cuspir No prato que comeu O prato que me alimentou Ao longo de anos Me divertiu Me estressou Ao longo de anos Mas foi o que eu falei A gente Amante do futebol Brasileiro Amante do futebol A gente vai buscar Algo que melhor Nos atenda E hoje O que tá melhor Me atendendo É o super teste Cara eu tava ficando Muito estressado E a gente ali No meio da live Se segurando Pra não desbravar Porra No dar reja Ali pra caramba Mas cara Com certeza Se eu não tivesse em live Seria muito mais Entendeu Então Cara Eu já quebrei controle Já quebrei vários controles Já destruí um em pedacinhos Já quebrei até videogame Quebrei Eu quebrei Mas não foi por causa do jogo não Eu tive um PS4 Que ele queimou Ele deu um problema Na placa USB E aí eu mandei pra Autorizada E me cobraram Mil e cem reais Pra fazer Eu falei Ah não vale a pena mano PS4 Não vale a pena E aí depois Eu tive o mesmo problema Em outro PS4 Caralho Eu fiquei Puto demais mano Eu peguei Taquei ele na parede E caiu em pedaços Caralho Aqui até sobre Aqui é O site deles Uhum Olha a diferença do site dos caras pro site do EFU É uma coisa boba mano Mas olha a diferença mano Aite A tela de apresentação Aqui é menu A tela de apresentação Cara A Konami Ela parece que ela Ela faz de tudo É Pra cada vez mais Cagar o jogo Você falou aí Até o fim do ano Vem o overall 110 Eu concordo Você imagina Daqui uns três anos Como é que vai tá isso Aham 200 mano Ela focou Assim Eu acho que deveria haver uma balança Né Porque Entre Dinheiro E E jogabilidade né Produto final Só que ela pesou muito cara Ela ignorou a questão da Né Do prazer do jogo Pra só capitalismo Só dinheiro 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 Que tá esquecendo da gente né mano Tá esquecendo da gente E assim Eu tenho a visão assim Eu falo assim Ah não é criticando ninguém Assim Eu acordei pra essa parada Mas eu Eu estaria jogando Se não tivesse o FL Eu estaria Porque porra Eu amo futebol Até Até o futebol de verdade Darlan Eu tomei um pouco de desgosto Cara Com essa questão dos bestings Cara Acabou cara Eu me sinto um trouxa Em torcer Por algo Que eu sei Que pode estar sendo manipulado Por trás Cara Entendeu É o mesmo sentimento Que eu tenho Do e-futebol Eu to tendo com o futebol de verdade Então o futebol de verdade Pra mim hoje É eu jogar minha peladinha Toda segunda Toda quarta E todo sábado Esse pra mim É o futebol De hoje Eu sou amante É jogar minha peladinha Três vezes por semana Amanhã de manhã Inclusive já tem Né E Porque cara Né Eu sou vascaíno Como o Rafa Basten Eu Eu Sou fredor Cara Eu assistia Qualquer jogo Que tinha na TV Tinha Bangu e América Eu tava assistindo Hoje eu não assisto Nem o do Vasco Eu não sei a escalação Do Vasco Porra De um cara Que era amante Que assistia Qualquer jogo Conhecia as escalações De todos os times Do brasileiro Eu tomei desgosto Com essa parada Do Batman Entendeu Pô Tô chateadaço mesmo Porque é uma parada Que cara A gente ama A gente ama futebol E Tá acabando É um bagulho E o Paquetá Porra O Luco É a mesma Pra que entrar Numa parada dessa Ele tem vários Aí O negócio do Rafa Silva Eu acho que foi recente Rafa Silva Tomou o cartão Vermelho Tomou o cartão Vermelho Aí acho que foi o jogo Do Começou o jogo O maluco Foi lá E Saiu rasgando Em cima de um cara E já deu Que tu vê nada No segundo Foi expulso Aí tá lá Teve Uma aposta Em cartão Vermelho No valor De 50 mil reais Quem é que vai apostar No cartão Vermelho No início do jogo 50 mil reais Os caras também são burros Pra caramba Também É hard Nós falamos aqui um pouco Do EFL Falamos até bastante Do EFL E EFC E EFC Cara Tu não joga Não curte Cara Eu Acho Que eu joguei Pra valer O EFC Eu não lembro qual foi o ano Teve um ano Que saiu gratuito O jogo Sei 2016 2017 Sei lá Aí Aí eu joguei O EFC Joguei mesmo Me dediquei Ignorei o PES E joguei O EFC Né Eu não tinha Nunca tive essa parada De Pá Hoje Hoje Né Naquela época Por questões Financeiras Como eu falei Um monte de vaca Mas hoje Assim A melhor jogabilidade De futebol Dentre os dois ali Sem sombra de dúvidas É o PES Eu tenho a impressão Que os caras estão jogando Aquele hockey no gelo Que o jogador patina em campo Ele sai escorregando Deslizando no campo Eu acho uma parada Bem bizarra Tá ligado E cara A jogabilidade do EFC É muito top É muito top Mas assim Na minha balança Aqueles três pontos Que eu comentei Pesaram muito Com a saída do EFL E me fez Ter desgosto E ter largado De mão o jogo Até se o EFC Tá esse de graça Você não jogaria? Tá de graça Você não jogaria? Acho que jogaria Jogaria Mas assim A gente tem que optar Por uma coisa Pra criar o conteúdo Né Hoje já tô decidido Pelo EFL Né Então hoje A minha opção É o EFL Minha opção De hoje É o EFL Você fazia live Futebol E chegou a fazer Live de EFL O EFL foi maior? Menor? Do que? Cara Eu acho que Assim A gente chega Num certo ponto Quando você tá Criando conteúdo Há muito tempo Em que O seu público Acaba Gente aqui Canal pequeno Seu público Acaba sendo O amigo Né Você cria Uma relação De amizade Então No meu ponto de vista Assim Até apareceram Pessoas novas Né Até porque A gente jogando EFL Aparecia o nosso nome Lá Na TV E o cara Vinha Né No canal E às vezes Até ficava Rezeando aqui Por um tempo Né Mas com relação Ao público Continua a mesma galera Tanto quando eu jogo O EFL Quanto é Futebol Quanto O Fortnite Com o Bernardo Né Você deve passar Por isso também Tem pessoas ali Que já entram Na sua live Por gostar Do Darlan E não por gostar Do EFutebol Então essa galera Tá sempre presente Essa galera Tá sempre presente Entendeu Mas apareceram Pessoas novas Mas a média De público Continuou ali A mesma coisa A mesma coisa ali Não Teve uma live Doida aí Que eu fiquei Doze horas direto Aí teve mais visualização É Isso tu sabe Até uma dica aí pra você O YouTube ele só salva Até onze horas e cinquenta e nove minutos Foi Foi Eu lembro Eu lembro que eu fiz uma live De dezesseis horas Uma vez Num jogo NFT De criptomoeda Aí quando ficou lançado Ficou lançado ali Onze horas e cinquenta e nove Aí eu fiquei assim Cara Que parte que ele cortou Da minha live Até hoje eu não sei Que parte que o YouTube Cortou da live Não faço ideia Eu agora No lançamento Vinte e dois Do futebol Dezoito horas De live É A live não fica salva Aí eu vejo Só aparece pra mim Se você pesquisar no meu canal Tu não encontra ela É Porque essa minha Eu consigo ver aqui Mas ela ficou com onze horas e cinquenta e pouco Eu não sabia que ela não tava divulgada Se você entrar Entra na conta Uma outra conta aí Da tua esposa Do Bernardo Procura ela pra tu ver Tu não vai achar mano Não vai achar mano E o Bagulho louco né Cara Não dá pra Não dá pra entender Aqui Nós vimos aqui Que você também tem membros Não é cara Como tu falou agora a pouco Sim, sim, sim Comentar É Eu ia ter cinquenta e quatro Membros Então No momento Tu tem o que? Uns trinta Deixa eu olhar aqui Com essa parada do canal A galera que Aí Quais são os benefícios Aí dos membros Do canal Então Os videozinhos né Que tu falou de matemática né Tem os videozinhos de matemática Tem também ensinando Fazer os shorts Né Tem Tem plano de membros aí Pra ensinando fazer os shorts Aí tem a bonificação De De pontuação Na campanha que eu faço né Que eu faço Um sorteiozinho É 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 Fosfórica né Eu faço Sorteio todo mês De Dois gift cards Google Play De quinze reais Por que Ah mas por que Google Play Não faz Pc Pô Porque Google Play Eu penso assim Cara O cara que tá me fortalecendo Que criou aquele laço de amizade Ele vai ganhar O Google Play E depois ele vai transformar em donation No meu próprio canal Entendeu Então eu faço essa resenha Né E aí o cara que Que assina o plano de membro Ele faz a donation Né Ganha Uma bonificação Né Né Que eu faço ali pelo chatbot Né Pelo chatbot Né Faço ali a pontuação E reseto Todo mês eu reseto Né E Basicamente toda primeira quarta-feira De cada mês Né Que é É Eu faço o sorteio desses gift cards E reseto a minha campanha Né E também tem a questão de Entrar no grupo de Whatsapp Né Conseguir fazer um amistoso Porque o que mais tem É gente entrando aqui Nunca entrou na tua live Entra um cara que tu nunca viu na vida Pô vamos fazer um x1 É Pô mano Como no fliperama de antigamente Você ia lá Comprava a ficha Botava a ficha E jogava contra Então cara O que eu te peço Pra você fazer um x1 aqui comigo Compra a ficha E bota a ficha lá Pô E também o benefício Dos brasões dos clubes Né Eu vou colocando ali Mais ou menos ali As maiores torcidas E faço enquete também Quando aumenta ali Mais uma figurinha Então vamos fazer uma enquete Sim ali Pra gente ver Qual vai ser O escudo do clube Que a gente vai colocar aqui Uma dúvida Você tem grupo Dos patrocinadores Do seu membro? O meu grupo É geral Né O meu grupo É geral Só que O meu grupo Do Whatsapp Ele não tá Mais disponibilizado Pra qualquer pessoa Entrar Até porque entrava Muita gente Pra colocar Coisa de Link Pirâmide Né Entendeu? Aí Deixei só disponibilizado Pro membro Quem já tava Ficou Se entrar alguém Alguém passou Também não vejo problema A questão De eu ter fechado O grupo do Whatsapp Até porque Eu não tenho Muito membro Né Foi essa questão De eliminar Né Esses spans E esses vírus Que a galera Ficava colocando Eu cheguei até A fechar o meu chat Só pra inscritos Em determinados períodos Que ficavam chegando Umas mensagens Que o pessoal Falava que era Pra roubar o canal Uma mensagem Com os scripts Estranhos ali E o cara Ficava postando direto Essa parada Eu falei Cara Vou fechar aqui Aí de vez em quando Algumas lives Minhas Eu fechava Aí depois abria Aí quando abria De novo Né Pra Pra qualquer pessoa Voltava com os scripts Eu falei Cara Aí eu passei Deve ter passado Uma semana Com o chat liberado Só pra inscritos Por causa dessa parada Mas graças a Deus Parou Né Não tenho mais visto Né Esse tipo de coisa Mas a rapaziada Falava Cara Isso aí é O cara tentando Sei lá Eu não sei Como é que funciona Esse mundo Triangular Alguma coisa Pra poder acessar Ali teus dados Até sobre O teu grupo E como Como é que foi E como tá A repercussão Do teu grupo Da galera Do teu Do UFL A galera Tá mais elogiando Tá mais criticando Então A rapaziada Aqui no meu grupo Aqui Né Eu não tenho postado Muita coisa no grupo O grupo é pequeno Aqui Tem 24 pessoas Só No grupo Então tem muita gente Aqui que posta Aqui suas lives Também Né Outros streams Né E as vezes Eu troco uma ideia Aqui A galera fala Não abre live Só pra membro Eu não vou abrir live Eu não vou Fazer uma parada Que Que o Que a strike Pediu né A gente concorda Com os termos Pra fazer lá Porque ninguém Vai conseguir vir Né Ninguém Pois é Eu falei não Deixa pra lá Pô mas tem Rapaziada aqui Tá aqui esperando Firme e forte Mesmo se você Fizer só pra membros A strike Recebe tá É Mesmo você fazendo É mas eu não Não vou fazer não Já passei Já passei Por uns Uns Situações ruins De youtube já É mano Cuidado Cuidado que é Como essa né De ficar quase um mês Sem conseguir fazer live Foi porque O Bernardo Fez uma live Sozinho E aí Eu tomei esse strike Do youtube Aí que eu aprendi Na raça né Aprendi na dor Como é que funciona Ele já tá grandão Eu acho que hoje Mas não pode É mesmo Dezoito anos Dezoito anos Aham Não é porque Não é toda né Tipo assim O Bernardo tinha feito Várias lives Chegou determinado dia Foi pego Até falei com o Britão Acho que é Não sei se é irmã dele O Brito Pô Brito Deu ruim no meu canal Aqui cara Toma cuidado aí Tem que estar Isso Toma cuidado aí O que ele faz No sábado ali Não sei se é irmã dele Sobrinha É não sei Já vi Já vi também Meu filho Ele tava normal O que que aconteceu com ele Aí minha filha apareceu Dez anos na época Ela tinha uma Minha filha apareceu na live Ela apareceu Ele tava Ele foi no banheiro Essa que ela ficou sozinha Não deu papo de um minuto Boa live Caramba Rápido É canal grande Já né Canal grande Não Mas não foi no meu canal Não Ah não Foi no canal dele Aham Aí Tomou um bloco também Ficou acho que uns três meses Sem poder fazer live É Ela ficou sozinha Sozinha Nem que bloqueou o comentário não Derrubou a live Derrubou Derrubou e não deixa você transmitir Pra você ver cara É Tem um monte de pro player Do Fortnite Que é menor de idade Eles não fazem live Posta gameplay Posta corte Só pode lançar vídeo Ele não pode fazer transmissão ao vivo sozinho Menor de idade 16 anos Não pode Se o YouTube pegar Descobrir Eu não sei como é que eles descobrem Que é por frequência de voz Não sei o que Porra mano Mas eles descobrem E como é o canal pequeno Vai passando batido Porque Não tem né Uma hora vai ser pego Mas assim Acho que o foco ali Até vai pegar em canal grande né Apagou Visualização vai junto Vai Vai junto Mas o certo era continuar Porque você pega Não Ele tira tudo Tira tudo Não Mas aí depois de um ano Acho que passa a não contar mais Então não pode Não tem problema Eu acho que não tem problema O que é? As visualizações? Conta pô Conta Não O que eu digo É A retenção daquela live De mais de um ano Ah sim É isso Ela passa A não ser mais considerada E a contagem de horas Então rapaziada Ele Vai focar no FL E dá dicas também Pra Youtube Aqui Rapaziada Mas O foco Total dele Vai ser No FL Tá gostando muito Top 1 do teste Do FL Aí Pelé 27 vitórias seguidas É Azul 300 e pancada de partida Então Você aí Tá testando o FL Aí o FL E por acaso Aparecer BT God Já quita Já quita Porque Não faz isso não Porque é difícil Já fiquei duas horas e meia Procurando adversário Já quita Porque o cara é Pelé Até que no FL No FL No teste tem divisão também Ou não Tem É É igual Teve no É igual Teve no Berta aberta Nas betas É a mesma coisa É o que Você já tá na diamante Já que tem uma A maior é diamante É prêmio Prêmio É prêmio Depois da diamante Chega no ouro 1 O ouro 1 É O ouro 1 É igualzinho Só que na Como o teste Não tive tempo Eu cheguei só no rubi Mas é E é o que Depois da ouro 1 Deixa eu dar uma olhadinha aqui Tem o bronze Vai 1 e 2 Prata 1 e 2 O ouro 1 e 2 Platina 1 e 2 Aí eu acho que a rubi Só tem a 1 A diamante 1 E depois é a premium É tudo o mesmo estilo Só vai aumentando A quantidade de De vitórias Que tu tem que ter Pra passar Pra você chegar no premium Ou o que? Quantas vitórias? E tem como tu cair Da premium? Ou não? Tem, tem como cair Da premium É Funciona igual Do eFootball É tipo Tu tem lá A pontuação De corte Se você estiver Acima do corte Tu tá dentro Se estiver abaixo Da de corte Tu tá fora É a mesma coisa Ih rapaz Agora que eu vi Já tem 1 hora e meia Já quase de Coisa mano Agora que eu vi mano Pô Desculpa mesmo aí Rapaziada O papo tava tão bom Aqui que eu não vi nem o Normalmente a gente faz 1 hora de vídeo mano Tô aí Tô dando 1 hora e meia Quase Aluguei o Tiagão aqui Quase 1 hora e meia Tiagão tem que fazer as coisas dele Eu também daqui a pouco Tenho que começar a minha live Rapaziada Não esqueça Sobe o like Conheça aí o canal Do Tiagão Tá aí na descrição do vídeo Vai lá O canal dele tá parado No momento Mas agora Finalzinho de novembro Começo de dezembro Lança o FL O Tiagão vai trazer conteúdo aí Tiagão Quer falar alguma coisa pra galera É Vamos sim Vamos falar né Bom Primeiramente né Agradecer né A oportunidade que o Darlan Passou aí né De poder estar presente com ele né Eu que sempre fui super fã Do DR18 Sempre foi a live que eu assisti A minha vida inteira né Desde que eu comecei a usar o YouTube Né Da época em que eu nem era streamer Eu chegava até minha esposa e falava Pô já tá aí de novo Já tá aí de novo E ela ouvia né Você falando Não obrigado a você Diz aqui Diz aqui Diz aqui Essa família Pô já tá aí de novo Pô tomo Tô jogando uma futebolzinha aqui Tô assistindo o DR aqui pô Então assim né Já foram né Lá ele né Diversas Diversas assim Noites né De companhia ali Né Na jogatina do nosso PES Né Do nosso eFootball Né Então Cara Foi uma honra imensa Ter sido convidado Pra tá né Participando junto Com essa fera Né É a referência Do nosso nicho né Do futebol digital É a grande referência DR18 Né Porra Muitas coisas Aprendi com os tutoriais dele Porque eu nunca fui Velho né Só velho né Nunca pude usar muito drible A primeira Primeiro drible que eu passei a usar Foi lá a levitada Tem ideia Pô eu aprendi lá a levitada Com o DR18 Foi o primeiro drible Que eu passei a utilizar Né Usando o PES Que eu sempre fui né Do toque de bola Sempre joguei bem né O jogo estudado ali Né Sempre fui um bom jogador Nunca fui de ponta né Mas fui um bom jogador Então assim Pô Foi fazendo aquela Resenha bacana ali Assistindo as lives Do DR18 E hoje eu tô aqui né Como convidado Resenhando Batendo papo com ele Nunca imaginei na minha vida Que é estar batendo papo Com DR18 Gamer velho Então mais uma vez Meu amigo Gratidão Por esse convite De estar participando Dessa resenha Com você E meu amigo Um forte abraço aí É obrigado a todos aí Quem pôde comparecer Aí nessa resenha E né Se inscrevam lá No canal do Do gordinho aí Do Tiagão Né O Bidegod Né Pra quem tem dificuldade Não é bigode Com D no meio Bigode Né Então se inscrevam lá No canal Bidegod E a gente né Tá um pouquinho parado aí Mas a gente tá batalhando aqui Trabalhando aqui No super teste do FL E cara Dia 28 de novembro Tô firme e forte Pretendo vir Já rasgando Todo santo dia Produzindo conteúdo aí Do FL Tá beleza Então mais uma vez Darlan Muito obrigado aí Pela fortalecida E pelo convite meu amigo Eu que agradeço Estava esquecendo De fazer uma pergunta Que eu faço Faz geral também Vamos lá Eu desmarquei tudo Que eu tinha hoje Pô eu ia conversar Com o Darlan Santos Darlan Ramos Pô Tiagão Tu falou da tua esposa Faça a pergunta Pra galera que é casada Qual foi a reação Da esposa Na nossa Pega no pé É mais de boa É cara Assim cara Tipo Toda esposa Ela gosta De atenção Que você esteja Com ela Coisa e tal Mas assim Ela sabe Assim Nos momentos que eu tive Os pegas Dos meus consoles Você fica Cabisbaixo E cara No mesmo momento Que ela quer Que você esteja Com ela E não esteja jogando Ela quer te ver Feliz também Então assim Quando meu PS4 Quebrou Ela foi lá E me deu até Eu falei Não quero mais saber De PS4 Não quero Bordeiro Esse problema Absurdo Me tanto Rádio pra consertar Ela me deu Um Xbox Xbox One De presente Mano Eu não consegui Me adaptar No Xbox Tá querendo ser Fanboy Ler o controle É só Porque o jogo É a mesma coisa Não tem Se quiser Fanboy Que o Playstation É melhor É a mesma merda A diferença É o controle Eu não consegui Me adaptar Ao controle E o bagulho Ficou lá Impostado Aí o que ela fez Ela comprou Outro PS4 Pra mim E depois Ela foi lá E vendeu Anunciou o Xbox E vendeu o Xbox Aí ela Me vê feliz A gente gosta Dessa parada Então assim Mas hoje em dia Já tá de boa Ele tá Tranquilo Já tem outro molequinho Pra criar aqui O Bentinho O Bentinho Pra quem não sabe O Bentinho É autista Então requer Uns cuidados maiores E hoje também Outra questão Que eu vou ter Que equalizar Quando for fazer As lives É que todo dia 8, 8 e meia Eu tenho que buscar O Bernardo Que ele volta Daquela jornada Que eu comentei Dos estudos dele Acorda 5 da manhã E chega em casa Entre 8 e 8 e meia Da noite Eu tenho que buscar Ele no ponto Aí muito provavelmente Talvez eu faça Duas sessões de live Mas ou então A minha live Vai começar ali Mesmo ali A partir das 21 horas Que realmente Era o horário Da minha live 18 às 21 Era a live do Bernardo 21 à meia noite Era a minha live Bom rapaziada Dá essa força Aí pro canal Do Tiagão Aí E Degode Acertei É Isso aí Degode Dá a força Aí pro canal dele Irmão Mais uma vez Muito obrigado Por aceitar o convite Foi uma resenha Top pra caramba Passou aí Conhecimento Pra galera Você que faz tudo Na hora de finalizar Eu lembro Você que faz tudo Aqui no teu canal Eu faço tudo Eu faço tudo Eu falei Eu falei assim Ó Aqui Caderninho do Fortnite Do Bernardo Velho Caderninho velho Que eu peguei Pra fazer minhas anotações É na raça É na raça E assistindo Muito vídeo tutorial Muito vídeo tutorial Desde configuração De tudo Até edição De imagem De vídeo Né Tudo a gente que faz Né E o que é mais trabalhoso É a edição de vídeo Edição de vídeo É trabalhoso Trabalhoso Aí aqui Então vai ter que tirar Tirar e é futebol Vou tirar Tudo Vou tirar tudo É isso aqui Farlight é jogo Farlight é um jogo De tiro Parecido com De Battle Royale Parecido com Fortnite Eu jogava aqui no PC Também Outros amigos streamers Convidaram aí pra jogar E a gente acabava Fazendo live aí Jogando junto Né É o Farlight É parecido com Fortnite Aí no EFL Mais uma vez Obrigado Tiagão Agora acabou Obrigado 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 E você consiga Ir com o EFL Mano Descer seu canal Ainda mais Pegar um público maneiro Mantenha as lives Mano Eu sou o EFL Irmão Claro que não dá pra fazer Todo dia Às vezes acontece Uma coisa minha Que resolver Mas sempre que possível Mano Porque Realmente o EFL V é bom Mano Vai ter vários canais Aí que vão crescer Aí o canal do Rafa Tem o seu aí Que já é focado No EFL Já vi outros canais Aí também Tem o Varelinha É o nome Varela É Varelinha Varelinha Tá jogando No Super Test Conosco aí Varelinha Que também Sim que começar A mandar força Ele começou agora O canal né Então Vou começar A dar uma força Lá também Quem tá bastante Chateado comigo Varelinha Um abraço Não fica chateado Não Meu time Tá monstruoso Mesmo É o que Se enfrentaram A gente É o que mais joga Lá né Quando ele não tá Presente na sessão De teste Praticamente É difícil Encontrar a partida Difícil Eu e Varelinha Somos que estão Os mais ativos Ali no Super Test É mole esse horário Ele tá lá jogando né Deve tá Deve tá Valeu 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 Tiagão Lembrando O link do canal dele Tá aí na descrição Do vídeo Rapaziada Vai lá Sobe o like Aí no vídeo Também Dá aquela força Se inscreva aqui No canal da Pestube Também Que é muito Importante Tiagão Mais uma vez Muito obrigado Muita força Todos nós Podemos Ter mais um jogo De futebol Né mano Sim Acabar com O cartel né Cartel capitalista Pelo menos Por enquanto Porque eu acredito Que quando O FL Crescer também Talvez se junte Nesse cartel também Vamos torcer Pra isso não acontecer Vamos torcer Bom rapaziada É isso aí Espero que tenham gostado Do vídeo Sobe o like Se inscreve no canal Do Tiagão Que tá na descrição Um abração Tchau galera Fui Um abraço Valeu Tamo junto